Chegada, chegada. Tenezinho, caindo o Nezinho, 5 segundos. Nezinho, Nezinho, tapinha, caiu a bola do Abner. 1.7 segundos. Luiz. A bola no Abner, vai girar Bom giro, pra cá, pra lá Canhotinha pra mais dois Bola, hein? Bela jogada de pivô E é como o Giro abrir um corpo Olha o Gui, bela bola pro Abner Dois pontos mais, Abner O terceiro quadro Eu falei pra você, Jota, que achava que Araraquara Tinha tido um bom aproveitamento Olha que passe do Nezinho Nossa, que linda jogada Lá embaixo, trabalha a equipe da casa Que bola pingada ali Caril! Passão do Nestor Vai bater pra dentro Tapinha na bola Dois pontos, Araraquara Começa na frente fazendo 2x0 E já tá empatado o jogo Assim ruídos, né, Agra? É, exatamente Nestor, Nestor, que passe de volta pro Nestor Pé de movimentação Lá vem o Nezinho Furou a defesa Pro Skaglia Subiu No Tapinha Abner! Alô! Estamos de volta Jota Silva Voltamos Tá movimentado aqui O cabine Nós vamos nessa Olha o Nezinho Bola pro lado Pro Gui Santos Nezinho de novo Abner Canhotinha Olha o Abner Luiz O Camargo discreto também São 3 dos principais pontuadores do time Só corrigindo o placar O contrário Mais um tempo pro ataque Bloqueio de rebote defensivo também Olha, outro passe errado Olha a bola E vídeo, perdão Se tá tudo legal E de que cidade você tá falando Pra gente ter um feedback aqui E poder acompanhar Sabe quando vai, né Muito boa a bola Você tá vendo a movimentação do Nezinho Nossa Bela jogada Bela jogada lá embaixo Bola pro Gustavo Restor Bela bola Bola aí Rafa Ali embaixo Que passe Chuta A bola toca no ar Ô Jota Eu não tô vendo Você que tá aí na arena, né Eu não tô vendo o Dallas Entre os 5 titulares do Osasco Ele tá Araraquara no ataque Bola chegou pro Abner Vem tiro pra 3 Chuta Toca no ar Embaixo da cesta É Natan Que está no sub 15 do Osasco Um abraço pra ele aí, Agra Um grande abraço ao Natan Aí você tá vendo a movimentação de Araraquara no ataque Lá vem o Nestor Foi pra definir Que linda jogada A comunicação na defesa Ela é tão importante Quanto a energia Ou o funcionamento tático Então você tem que se comunicar sempre quando defender O que é o Brasil do Ouro? Olha aí É a equipe do Brusque Nem aro pegou Nem aro pegou O jogador do Pará Foi a furto Transição rápida Mais uma, mais uma, mais uma Esse é o Skaglia Abner Dois pontos pra Araraquara Que vai Insistiu, forçou Veio como um trator ali o Abner Pra pegar o rebote ofensivo Arthur ligado Agora penetrou ali Tidou, ainda insiste o camisa 14 Bom arremessador de 3 Tá vendo o Santana Foi lá em cima, buscou o Abner Também tem o pé grande O Nezinho Deu uma Meteu a Gui Santos Trabalhou ali Fórmula de 3, frontal Abner Gustavo picou A Bneira recebeu Bela jogada Boa 2-0 da Araraquara Pontoando também Rasco É tudo ali muito próximo, viu Jota É Rebotes ofensivos 11 pontos Jota Olha o Nezinho Olha o Nezinho Rafa É Rafa Dali Rafa Dali Rafa daqui Olha essa bola Espingou Girou bem o corpo Arthur Cai de novo A diferença Fica apenas Um ponto a frente O Brian Olha aí O bloco Funcionando E aí Mais dois pontos O pouquinho Arraque E aí O Substrito É E aí Legenda por Sônia Ruberti